Eu tenho beat, você é o melhor, bro Shelly News, tudo limpo Rei da madrugada, tô no baile funk E estão comigo, abre a garrafa pra nós festejar Nossa festa em Marte Minas tão no lume, tão querendo beijar Tô no baile funk Rapaziada tá no clima querendo chutar Nossa festa em Marte Minas tão no lume, já nem tão aguento o dia A minha vida é só na pista Não morrei dessa parada, eu tenho sangue de artista Minas se perdão, não cria que carinho Mas não amo de verdade, coração é de bandida Chora e tem que cuidar comigo Já disse que eu não amo, coração é de bandida Tá gostar, mas eu tô juntinho Vai devagar, tô solteiro Não disse que tá sozinho Rei da madrugada, tô no baile funk E estão comigo, abre a garrafa pra nós festejar Nossa festa em Marte Minas tão no lume, tão querendo beijar Tô no baile funk Rapaziada tá no clima querendo chutar Nossa festa em Marte Minas tão no lume, já nem tão aguento o dia Sou rei da madrugada Quer sentar pra mim, então vem, vem a banal Elas me colam a festa, tô na pista Adoro a baile de revista Quer me espalhar nas amigas, mas of course Tentaram dominar minha mente, mas eu disse top Mas nada vai estragar minha neto, atila no top Gato não quis roubar meu heart, mas eu disse not Não esforço, meu coração tá bom Rei da madrugada, tô no baile funk Quem estão comigo, abre a garrafa pra nós festejar Nossa festa em Marte Minas tão no lume, tão querendo beijar Tô no baile funk Rapaziada tá no clima querendo chutar Nossa festa em Marte Minas tão no lume, já nem tão aguento Shelly News Tuto Limpo